Ao fim destes anos todos, de carreira, de percurso profissional, ainda continuas a achar que não és fedista? Continuo, continuo a achar que sou mais uma intérprete e cada vez mais porque tenho conhecido tantos artistas, tantos músicos, tantos cantores e o meu mundo musical tem crescido muito e dá vontade de fazer muitas outras coisas e experimentar muitos outros temas e está aqui neste best-off um destes casos que é o Smile, que eu sinto muito como fado, mas que não é um fado. E então eu sinto nesse sentido, acho que sou uma intérprete. Eu acho que isso já não é bem assim, nem nunca foi. Porque tu foste criada num bairro de fado e veste um fado, moraria linda, mas alfame é que é. Alfame é que é. Não, é moraria. A minha marcha é linda.